Eu acho que o primeiro passo é fazer um esforço de não sermos muito hipócritas. Hipócritas seremos sempre, mas procurar não ser muito, procurar entrar em contato com a própria verdade interna. Fatos assim chamados, transtornos mentais, um grupo importante desses transtornos, estão realmente relacionados a uma equívoca opinião que o indivíduo tem de si próprio. O resultado do transtorno é um conflito entre duas forças, que não chegam a um acordo, e por isso produzem a disfunção emocional, que é um convite para que o indivíduo volte a funcionar no modo mais honesto em relação a ele próprio, em relação aos impulsos dele próprio. Ainda que tais impulsos possam contrastar fortemente as suas concepções de virtude. É claro que não podemos dar livre curso aos nossos instintos. Teremos que considerar que a nossa personalidade total depende do equilíbrio entre essas forças instintivas e aquilo que nos parece ser bom.